Você aí! Se lembra do atacante Dentinho? Ele ganhou destaque aqui no futebol brasileiro pelo Corinthians, mas passou 11 anos jogando na Europa. Dentinho foi revelado pelo Corinthians em 2007. O atacante surgiu se destacando nas categorias de base ao lado de Lulinha. Apesar da badalação de Lulinha, foi Dentinho quem se deu bem no timão. Os títulos conquistados no Corinthians e seus gols chamaram a atenção do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Dentinho ficou 11 anos na Europa. Foram 10 anos no Shakhtar e um ano emprestado no Besiktas da Turquia. Mesmo com todo esse tempo na Ucrânia, Dentinho nunca foi um jogador de destaque. Tanto que em 10 anos de clube, ele não chegou nem a completar 200 jogos. Depois do fim de seu contrato, Dentinho voltou ao Brasil em 2022 para jogar no Ceará, mas não conseguiu seu espaço e foi rebaixado para a Série B com o Vozão. Hoje, aos 34 anos, Dentinho está sem clube.